aqui na capital. Parece até notícia repetida, né? Mas não é. E o motorista foi autuado pela polícia porque foi comprovado no teste do bafômetro que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Tinha uma mulher também no carro e ela ficou presa nas ferragens. Veja. Nestas imagens registradas por quem esteve no lugar do acidente, é possível perceber que o carro ficou destruído. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram ao lugar para prestar o socorro. O acidente foi na avenida Epitácio Pessoa. Um casal estava no veículo. O condutor perdeu o controle e bateu neste poste. O homem teve escoriações e a mulher ficou presa às ferragens. Como ele vinha em alta velocidade, o veículo dele foi jogado em zigue-zague e colidiu com o poste. Está entendendo? Onde a passageira que vinha ao lado dele veio a praticamente perder o pé, infelizmente, lamentavelmente. E nós não sabemos até agora se o que foi se recuperar ou se realmente aconteceu. O que eu posso lhe informar é que realmente foi um acidente em que o carro teve perda total. Foi uma coisa que eu não sei nem como foi que saiu gente vivo de dentro dele. Segundo a polícia, o teste do bafômetro foi feito. Deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi autuado em flagrante pelo artigo 306 e 303. A mulher foi socorrida para o hospital de emergência e trauma com fratura exposta no pé. A polícia segue em busca de mais detalhes sobre o caso, que deve ficar sob responsabilidade da Delegacia de Crimes de Acidentes de Veículo. Realmente o estrago no carro foi enorme. Não é à toa. O delegado aí, experiente, viu a situação e ficou impressionado como é que as pessoas saíram vivas dali. E olha só, os bombeiros trabalhando porque a mulher ficou presa nas ferragens. Isso na avenida é pitaço pessoa. E a lei é clara, quando um acidente dessa natureza acontece e a pessoa está dirigindo sob efeito de álcool, nem acidente é considerado. E a assessoria do hospital de trauma informou que essa mulher segue internada e o estado de saúde dela é grave, hein gente? Inclusive está rolando campanha nas redes sociais, as pessoas pedindo doação de sangue, certo? Maria Renata, o nome dela, ela está precisando de doação de sangue, ela está lá no hospital de trauma e o estado de saúde dela é considerado grave. Se você pode doar sangue, vai lá na sede do Hemocentro, dá o nome dela, da Maria Renata, porque aí as bolsas de sangue vão ser direcionadas para ela. Está rolando essa campanha importante na rede social e se você puder, não deixe de doar. Já o motorista que teria aí provocado esse acidente, ele passou por audiência de custódia ainda ontem, mas ninguém na central de polícia soube informar se ele permaneceu preso ou se foi liberado. E olha, não foi só esse motorista aí que foi pego dirigindo o bebo durante o feriado, hein? Que foi dirigindo sob efeito de álcool, né? Deixa eu chamar a repórter Vanessa Braz, porque ela está com o Major Castro, que é coordenador da Lei Seca no Detran e eu fiquei sabendo que só aqui na capital...